DJ Freitas tá pesado né, é o brabo de Recife É o Zula novamente, entrando na tua mente Fica em fim de ano e está chegando, elas tão contente Chega lá em casa que papai vai dar presente Caiu na Arapuca, lá no meu barraco Dá uma sentadinha, vem comigo lá pro quarto Pensam que eu era fecha e comigo não tem prazo Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? Tá chegando o final do ano, quer presente de Natal? É só dar uma reboladinha na cabeça do meu cú É só dar uma sentadinha na cabeça do meu cú Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu cú Pode ficar tranquilinha, tu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu cú Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu cú Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu cú Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Tá chegando no final do ano que é presente de Natal Tá chegando no final do ano que é presente de Natal Tá recoladinha na pauta do bocadinho É só dar uma sentadinha na pauta Fim de ano está chegando, elas tão contentes Chega lá em casa que papai vai dar presente Caiu na Arapuca, lá no meu barraco Dá uma sentadinha, vem comigo lá pro guarda Pensam que eu era beijar e comigo não tem paz Tá chegando no final do ano que é presente de Natal Tá chegando no final do ano que é presente de Natal É só dar recoladinha na cabeça do meu cu É só dar uma sentadinha na cabeça do meu cu Vem dar uma recoladinha na cabeça do meu cu Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal Vem dar uma recoladinha na cabeça do meu cu Vem dar uma recoladinha na cabeça do meu cu Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Vem dar uma reboladinha na cabeça do meu c... Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Chegou no final do ano que é presente de Natal Chegou no final do ano que é presente de Natal Eu sou uma reboladinha na cabeça do meu c... Eu sou uma reboladinha na cabeça do meu c...